Para o Senhor mesmo mais ruim, para exaltar o nome do Senhor, muitas pessoas bagunçam comigo porque eu louvo o Senhor, porque minha voz é rouca, mandam eu estudar, irmão, estou aqui é para agradar o Senhor, não as pessoas, se eu for ligar na pessoa, falam de mim, já tinha desistido, mas eu não li que as pessoas falam de mim, é porque meu alvo é o Senhor, estou aqui é para agradar o Senhor, não as pessoas, nem o Senhor agradou as pessoas, como eu vou agradar as pessoas, louvar mais um hino, para exaltar o nome do Senhor mesmo, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, deixa o Senhor abrir, glória a Deus, dá uma glória a Deus para o Senhor aí, Porque aqui é toda honra, toda honra para o Senhor Existe uma canção, de cada um de nós, foi desde que escreveu, para ele mesmo ouvir, o inimigo quer, tirar ela de mim, Mas serei fiel até o fim, entregante sou o coral celestial, o meu maestro diz que eu sou essencial, não vivo mais eu, que vive aqui é ele, E estou ensaiando pra cantar o céu pra ele No coração eu quero cantar, tem hora que ele é santo, santo, que felizamente adora, dizendo que Jesus é santo, santo, a posição do céu, vai cantar, que confio O hino da vitória, o hino da vitória, o hino da vitória será meu trofé Oh, maravilha Oh, maravilha Entregante sou o coral celestial, o meu maestro diz que eu sou essencial, não vivo mais eu, que vive aqui é ele, e estou ensaiando pra cantar o céu, Pra ele O coral eu quero cantar, tem hora que ele é santo, santo, infinitamente adora, dizendo que Jesus é santo, santo, a composição do céu, vai cantar, que confio O hino da vitória, o hino da vitória, o hino da vitória será meu troféu, o coral eu quero cantar, tem hora que ele é santo, santo, infinitamente adora, dizendo que Jesus é santo, santo, a composição do céu, vai cantar, que confio O hino da vitória, o hino da vitória, o santo, é o santo, santo, o santo, é o Senhor, adorado, exorado, poderoso, magnificado, Jesus é santo, glorioso, diga que Jesus é santo, 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 santo é o Senhor, No horário eu quero cantar Lembrar que ele é santo, santo Definitivamente adorar Dizendo que Jesus é santo, santo A composição do céu Vai cantar quem for fiel O hino da vitória Será meu troféu No horário eu quero cantar Lembrar que ele é santo, santo Definitivamente adorar Dizendo que Jesus é santo, santo A composição do céu Vai cantar quem for fiel O hino da vitória O hino da vitória O hino da vitória Fica na paz do Senhor Jesus, meu irmão O hino da vitória O hino da vitória O orções O ouça